O que é a tradição de um homem? Da experiência pessoal, que é válida para a humanidade, nem sempre dá resultado, um resultado sucessivo e na Índia, incrivelmente, acho que é um dos pensamentos que mais deu resultado, porque é muito concreto o pensamento. Isso foi para todas as escolas, não só para mim, em especial. O Shairiju foi formado, a princípio, por uma sucessão divina, numa época em que a escrita não tinha formulada ainda, não tinha gramática. E isso já, os Vedas constam hoje, dá uma referência para vocês, os Vedas constam, segundo pesquisas atuais, muito atualizada, há 12 mil anos, a escrita formulada como gramática. Uma coisa incrível, em termos de cultura do mundo. Lá dentro dessa literatura é citada a literatura Shaiwa, Shaiwa Agamas. Quando se cita o Shaiwa Agamas, ou Shiva Agamas, é do mesmo período. Então, o Shaiwa Agamas pode-se dizer que tem 12 mil anos, segundo a referência lédica que a gente tem aqui, e lê essa literatura. Então, quando saíram essas revelações, foi um período em que homens não liam língua, formalmente. Uma língua, não tinha isso. Se estudarmos várias culturas, quando falamos em 5 mil anos, nós vamos falar de uma linguagem bem precária. Pessoas se comunicando. Vocês vão ver muito linguagem de sinais, vão ver hierógrafos. 5 mil anos é de hierógrafos. Língua formada tinha... 8 mil anos. 8 mil, mas 5 mil também, em alguns lugares. São 2 mil para trás, mais 3. Então, já tinha Egito, já tinha Índia, já tinha... Egito consta 1.800 anos antes de Jesus. Não é 7 mil como falavam. Não, é 3 mil anos. 1.800 anos. Então, 3 mil. 3 mil anos antes de Jesus. De hoje. Antes, não. Não. Chega a 1.800. A Grécia também é... Bom, até judeus constam como nômades. 500 anos antes de Jesus. Então, daí, quando a gente se refere em geral, se referirmos a 5 mil anos, olha, por aí, ainda, acho que tinha hierógrafos, sim. No geral. Eu digo, escreviam ainda na língua rústica. Não tinha nada formado tão... O hierógrafo, na verdade, era a língua deles, né? É que eles escreviam com os sinais. Não havia o que há hoje, né? É, mas não era completo. No sentido de formulação gramatical. Não, não. Eu digo, não era tão completo. Mas o que é os desenhos? Vocês têm que induzir, né? Se interpretar os desenhinhos. Exato. Era quase uma pintura. Exatamente. Então, quando nos referimos à Índia, isso era concreto em termos de pensamento e ligação e definição explanativa. Então, não falava num átomo assim, dando uma conotação ao átomo. Não. Tem explanação sobre o átomo. Agora, sabe o que eu não entendo? Por que a gente, lá de Judas, por que a gente está evoluindo, de certa forma? Quando você lê, lá, cada vez mais a gente está... Não. Aí entra o que estamos explicando agora. Quando a gente fala assim, foi revelado na tradição, como estamos a explicar, e foi feito de forma divina. Ela descendeu, tem toda uma história que nós estamos escrevendo, registrando isso para todo mundo entender de onde vem tudo isso que estamos falando hoje. Essa tradição, ela descendeu, teve uma sucessão de mais ou menos 20 seres divinos. E um deles, segundo a Índia, tem um histórico muito atípico de outras culturas. Tem alguns seres que nasceram como o chamado Manassaputras, filhos nascidos da mente. Isso é muito... parece histórias de merda ali, histórias de mágicos, de ficção. Mas na Índia isso é real. Tem um épico na Índia, que é uma história, chamado Lá de Kus, o filho do Imperador Ama, que foi o maior imperador da Índia. Kus quer dizer grama. Vou falar em particular isso assim, como que... por que ele chama Kus? Dois filhos gêmeos. Só nasceu um da mãe. E uma vez a mãe foi fazer umas coisas. Falou para o uriste, o conselheiro dela. Eu vou deixar meu filho para você e eu vou ter que fazer umas coisas, sair para a floresta e quando eu voltar, você cuida dele para mim. Ele pode deixar. Ele que era o conselheiro espiritual da criança, ele sentou para meditar. Quando eu abri os olhos, depois de muito tempo, pensando que a criança estava ali quietinha, esse sábio cósmico, estava encarnado num corpo e tudo, a criança não estava. Ele ficou com medo de... não sabia o que dizer para a mãe. Se uma fera comeu, se levou, a criança saiu quietinha, o bicho pegou. Ele não sabia. Ele fez gerar uma criança. Semana só toda. Hoje esse épico conta a história verídica de Lá Vícuxi, dois irmãos gêmeos. Porque a mãe, quando saiu, ele foi encontrar a mãe. Ele foi correndo. De longe viu a mãe e ele foi até o encontro da mãe e o uriste pensou que tinha perdido a criança. Só que a mãe chegou com o filho no braço. E o outro igualzinho estava ali. Isso é Manasaputra. Manasmente, putra filha, Manasaputra. Filho nasceu da mente. Cux não nasceu da mãe de Sita. Só Lá V. Hoje é conhecido Lá Vícuxi. A nossa biblioteca aqui consta. Cux, Q-U-S-H. Então, na sucessão de Shaivismo, foi assim, só que não materialmente. Espiritualmente. O último da sucessão, só chamado de Siddhas, seres perfeitos. Ele se materializou. Ele quis casar, ter filhos. Ele gostou de uma mulher muito virtuosa, segundo a tradição. E casar a Índia com alguém virtuoso é espiritual e divino também. Porque para a Índia, todo Deus tem sua consorte e sua esposa divinos. Até Deus, o Criador, tem. Para o Ocidente, Deus é pai, é homem, define ele assim e pronto. Na Índia, não. Na Índia, Deus é um ser e tem a sua consorte. Quando se define dentro de uma dualidade, na verdade é uma coisa só, mas é sempre representado com uma mãe, com um lado que nós chamamos de feminino. Com a sua energia que se expande, que é representado pelo que nós chamamos de feminino, sendo uma coisa só. Dentro dessa sucessão, casou com uma Abramim famosa. Uma Abramim quer dizer uma pessoa de castra, virtuosa, que era auspiciosa espiritualmente. Daí nasceu a sucessão física do Chai Vídeo de Caximba. E isso é um registro que eu estou falando. Não é uma história mitológica. Registro em literatura milenar e está em sânscrito ainda, por acaso, está na nossa biblioteca. Agora a gente está colocando por português, de forma inédita. Qual livro? Shiva Dresd. Quer dizer, visão de Shiva. Shiva Dresd é um dos livros que foi feito por Soma Ananda. Esses livros foram transcritos dos 64, do canônio das 64 obras, escritas cosmicamente. Hoje elas são materializadas. Nós temos também essas obras. Elas não foram feitas por humanos. E elas existem. Por isso que essa coisa é muito fundamentada, é muito, vamos dizer, importante para a humanidade. Para a Índia, não é aquela coisa de dizer assim, tem ordens que dizem assim, existem literaturas, a nossa ordem está no plano acássico. Então isso você não vai provar nunca, você não sabe o que é isso. Não sabe nem o significado que é acássico, que já está até errado essa conotação. Porque acássico quer dizer éter, quer dizer que não existe. Que acássico quer dizer no éter, está evaporado. Não é existente. Agora na Índia, como falamos em sânscrito, a língua chama-se Deva Nagar. Deva, Deus, Nagar, cidade, cidade dos deuses. Ela vem dos deuses. Ela não é língua humana. Ela não foi adaptada, ela não foi aperfeiçoada. Ela é a mesma língua desde o seu nascimento. Isso é uma coisa anormal. Quando falamos humanamente. Toda língua foi adaptada, o sânscrito muito precisou ser adaptado. Então isso torna, eu vou falar em particular, o que eu acredito 100% ser divino. Muita gente diz que não é. Hoje já tem umas especulações dizendo que vem do Bramini, que é uma outra língua. Mas uma vez perguntei para uma academia. Você tem que me mostrar literaturas anteriores ao sânscrito. Para que eu tenha uma ideia de que existiu essa língua. E ele não tem. Não tem nenhuma história contando isso. Existem ainda assim hierógrafos. Períodos em que Deus falava uma outra língua como hierógrafo. Chamada de Mlesh. Isso não é muito popular. De se falar que era constado como uma língua grosseira para a humanidade. Mlesh. Então quando saiu o sânscrito dentro da tradição Shaiva. Ou como na tradição Vêdica. Ele saiu para elevar a humanidade. Para ajudar a humanidade a elevar o seu potencial humano. Aprender essa língua. Aprender o que consta nela como filosofia. De como você é formado. O que é medicina. Qual é a causa das doenças. Qual que é a via da liberação e a meta da vida. Esse é o fundamento de Índia sobre o sânscrito. Aprender. Aprender. Obrigado.